Ah, vocês não imaginam o prazer de estar de volta aqui. Deixa lá. Deixa lá. Safada! Ainda tem coragem de entrar na casa dos outros e pedir licença. Não, não casa dos outros. Desembalácio, meu também. Ah, eu sou abduzida. A mama de Abuzelio e Nádia. Entrei no ovo, saí. Eu tô chocada. Ué, mas tu não tava morta? Dona Abduzida, desculpa, tá? É muito prazer. É porque a gente soube que a senhora estava desaparecida. Desaparecida e morta, né? É. Que depois de 20 anos procurando, já foi decretada como falecida mesmo. A Abuzelio até acendia vela pra você todo dia. Sim. Sim, sim, sim. É uma história longa, comprida. Não, não agora. Depois fala. Depois fala pra vocês agora. Importante é que a abduzida tá aqui. Em carne e osso. Ih, falcatru, né? Você me vendeu esse bagulho aqui todo remendado. Fora minha pulseira toda descacano e o paninho de Ferdinando todo ruim que não dá nem pra tapar a cara feia dele. Ó, mãe de golpista, golpista é. Essa daí é uma ancestral do crime. Não, ela é uma ancestral de Valdomiro Lacerda. Ai, para! Não, 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 não. Não vai devolver dinheiro. Não vai devolver dinheiro. Não trabalha com devolução. Ah, ah, Ferdinanda. Ferdinanda. Pano de suvel é pano chique, fino, biodegradável. É uma coisa que tem que ter cuidado. Ferdinanda não teve cuidado com ele. Gente, mas é verdade mesmo, sabia? Eu tenho uma mão pesada. Eu sou tipo um agroboy, sacou? Princesa Tete, princesa Tete, pulseira sua, pulseira sua é folheada, mas folheada por cima de ouro. Aí conforme vai passando o tempo, folheada vai descascando e o ouro aparece. Tendência, tendência. Ah, entendi. Tá vendo, comadinha? Tendência, tendência. Tendência. Por favor, vai descarcando o negócio. Não foi gap. É, mas no meu caso não tem desculpa não, viu? Porque você me falou que esse capacete aqui era inquebrável. A Bíblia falou pra Sanderson comprar garantia. Sanderson não quis comprar garantia. Sanderson pegou o capacete, colocou o capacete na cabeça, subiu a moto, virou direita, capacete, quebrou. Ah, Sanderson não tem garantia. Não tem garantia. Dá licença, Bruno. Olha ela falando aí, não quer garantia, não tem garantia. Parece aquele xinguilingue de São Paulo. Não é área, é área. É área. Para vocês. Para vocês. Porque Dona Abduzida não tem culpa se vocês pegaram o dinheiro da nossa caixinha. Agora vocês vão ter que fazer o quê? Me devolver. Real por real. Catarina Abidala encarnou a cuca, viado. Falando grosso. Me deu até medo. Comaddy tá chata que esse negócio de dinheiro tá chata. Tá não, Ferdinando. Tá chata. Eu vou lá dentro, resolvendo esse negócio de reais, já vem, Ferdinando. Vai. Vai. E eu vou lá na Medina ver se eu revendo esse capacete pra recuperar meu dinheiro. Mas eu tô achando isso daqui com cara de mercadoria pirata, viu? Venda garantia pra moço, hein? Venda garantia pra moço, hein? Venda garantia. Quando for comprar, tem que comprar garantia. Porque se não tiver garantia, não adianta nada. Não tem garantia, não tem garantia. Aí vai lá reclamar. Não tem garantia, não tem garantia. Não tem garantia. Está bem, está bem.